Fala galerinha do Youtube, eu sou o Alesios e seja muito bem vindo ao Universo Lúdico Galera, faz tempo que eu quero contar sobre a mitologia de League of Legends e todas as tretas que acontecem em Runeterra Então eu vou começar com as raças de League of Legends É um pouco sobre a origem delas, a aparência, os traços principais e as cidades mais povoadas por aquela raça Então já deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sino e chega de introdução e bora para o conteúdo do vídeo Eu vou começar com a raça mais legal e mais fofinha de todas, Yordles São bichinhos peludos de estatura baixa que parecem uma mistura de gremlins com moogle do Final Fantasy Elas são muito bem humoradas e com uma personalidade forte e também são muito inteligentes E por isso existe uma boa relação entre Bandle City e Piltover, as duas cidades sem restrição para a tecnologia e mais povoada por Yordles Normalmente são criaturas bondosas, mas claro que toda regra tem a sua exceção Yordle é uma raça muito, muito antiga, beiranda para a história de Runeterra E por isso eles têm uma cultura muito rica e versátil, variando entre o natural, a magia, as artes e a tecnologia Devido a esse período tão longo da existência da raça, é que a gente pode fazer uma árvore filogenética dos Yordles Onde a gente tem o Yordle pré-histórico, com características primitivas, pelos, garras, presas, rabo e focinho E através desse a gente tem ramos evolutivos, um ramo vai para o Yordle atual, que tem duas etnias Sendo que uma mantém os pelos e o focinho né, mas perde as garras, as presas e o rabo E a outra é uma etnia com a pele azulada, com menos pelos e que desenvolve ali um nariz ao invés do focinho O outro ramo evolutivo se adaptou para viver na água, desenvolveu nadadeiras e brânquias e perdeu os pelos Por enquanto a gente só tem o Fizz, conhecido dessa raça O tempo de vida de um Yordle é muito mais longo que um humano, por exemplo a Poppy Ela já vivia ali pelos ermos de Valoran, antes mesmo do reino de Demacia ter sido erguido E normalmente quando uma civilização existe por muito tempo, ela acaba fazendo inimigos né E os inimigos naturais dos Yordles são os demônios do rio O único personagem conhecido dessa raça por enquanto é o Tan Kench E o Amumu galera, não é um Yordle ok O Amumu é uma criança humana que foi imperadora de Shurima, mumificada e amaldiçoada milhares de anos atrás Então bora pros humanos É a raça mais comum de Runeterra, existindo em praticamente todos os lugares do continente Até em lugares em que eles não deveriam existir né E portanto acabam se corrompendo e sofrendo modificações É o que acontece com quem entra no vazio e na Ilha das Sombras por exemplo Os humanos são versáteis e curiosos, desenvolvem muito bem a magia, o aço, a tecnologia e a química E também são muito dominantes e territorialistas, criando reinos por todo o continente Cada reino tem características bem específicas e o seu povo segue essa tendência Por exemplo, Demacia valoriza justiça e lealdade Com uma cultura rica em milícia e magia Então Garen e Luxana também tem essas características Noxus valoriza a força bruta e poder, independente do sofrimento alheio Assim como Darius e o Swain E lugares com menos leis e com mais valorização do avanço tecnológico Como Piltover e Zaun Victor e Singat são bons exemplos disso Então bora agora para os Ascendentes Ascendentes é uma raça de humanoides com traços de animais variados Ela é muito antiga e tem origem em Shurima Essa raça não é natural galera Ela foi criada para proteger Shurima dos inimigos Para ser criado um Ascendente A pessoa precisa passar por um ritual de ascensão no disco solar de Shurima E então seu corpo sofre modificações, ganha poderes e imortalidade Os Ascendentes conhecidos são Nasus, Renekton, Azir e Zerath E o Zerath no caso não tem aparência animal né Porque o ritual dele foi interrompido e o corpo destruído Teoricamente ele deveria ter morrido né Mas conseguiu se rematerializar como uma aberração de pura energia arcana Se especula que o Rammus também seja um Ascendente Mas isso não está confirmado Então vamos para os Vastaya agora Os Vastaya são humanoides com traços animais Que habitam a maior parte do continente de Ionia Mas que também formam tribos em outras partes de Runeterra Eles originam da relação entre humanos e uma raça mágica chamada Vastayai Shairei E a gente pode fazer de novo uma árvore filogenética dessa raça Existem quatro grupos principais Um grupo terrestre, um grupo celeste, um grupo aquático e um grupo meio Vastaya Os terrestres possuem várias tribos Os Kilash, que é a tribo do Rengar Os Shimon, que é a tribo do Wukong Os Foxes, que é a tribo da Ari E os Lotlan, que é a tribo do Hakan e da Zaya Existem mais tribos terrestres Mas a gente ainda não tem nenhum campeão conhecido para elas Os aquáticos também tem tribos Mas a gente só conhece a Nami, da tribo dos Marai E os Celestes, a gente ainda não conhece nenhum personagem Mas com tantas tribos registradas, né galera Isso significa que o Lolzinho ainda vai lançar muitos campeões dessa raça E o grupo meio Vastaya São humanos que conseguem mudar para uma forma animal É o caso do Jir, da Nidalee e do Swain Lembra que eu falei antes que o Swain era um humano noxiano, né? Pois é, ele é um meio humano meio Vastaya Galera, eu vou falar agora de raças que tem menos personagens conhecidas, ok? É o caso dos Minotauros, por exemplo Os Minotauros são humanoides bovinos enormes Que vivem de maneira tribal ao redor da Grande Barreira A Grande Barreira, galera, é uma região que atravessa o continente de Valoran Separando a parte sul da parte norte Os Minotauros são inimigos mortais dos Noxianos Isso porque Noxus adora escravizar Minotauros para fazer lutas de gladiadores entre eles É a diversão sádica dos Noxianos O Minotauro mais conhecido é o Alistar Darkin Não dá pra dizer bem que é uma raça Porque Darkin na verdade são armas com consciência Não se sabe a origem dessas armas Só se sabe que elas são muito antigas E que existem três delas ainda vivas E o único Darkin que a gente conhece por enquanto é o Atrox E também não se sabe se Atrox é o nome do Darkin Ou da pessoa que impunha o Darkin Essas armas funcionam como simbiontes Tipo Venom, tá ligado? Elas modificam o corpo do hospedeiro Dando mais poderes E por isso se especula que o Arquiflecha do Varus Também seja o Darkin Mas isso não é confirmado Brachard É uma raça de escorpiões gigantes que vivem no deserto de Shurima O Skarner é um exemplo Mas inicialmente eles não tem o corpo coberto de cristais Se eles passarem a vida sem procurar por esses cristais Eles vivem um período curto Menor que de um humano Mas se eles buscarem pelos cristais E fundirem os cristais na carapaça deles Eles ganham muito mais poder E vivem por muito mais tempo Golems Golem é uma raça completamente artificial Alguns são feitos da fusão da magia arcana Com elementos inorgânicos Como o galho por exemplo E outros são produto do avanço da química e da tecnologia Como o Zeke e o Blitzcrank Por causa disso Não existe um período médio de vida dos golems E não são capazes de povoar um reino Galera Em Freyward Tem várias raças habitando por lá Naquela neve toda Os Trolls e os Ursine Como o Trundle e o Volibear São exemplos dessas raças Além de humanos que descendem de Glacinatas Como a Ashe e a Cerruane E eu vou falar agora sobre os Glacinatas A única Glacinata viva É a Lissandra Foi uma raça criada artificialmente Pelos observadores de Freyward Uma raça extinta de Runeterra Teoricamente seriam humanoides Com o corpo coberto de gelo verdadeiro E com o poder de criar gelo verdadeiro Gelo verdadeiro É um gelo impossível de ser derretido É o material do arco da Ashe Do Mangual da Cerruane Do porrete do Trundo E da porta do Brown E o Brown Teoricamente também seria um Glacinata Porque apesar de aparecer humano Ele já vive a 5 gerações humanas Sem envelhecer Outra característica dos Glacinatas Não morreu por questões do tempo Só morreu por questões de ferimento mesmo Galera, eu vou falar agora das raças alienígenas, ok? Raças que vieram de outros mundos Para visitar Runeterra Vamos começar pelos Celestiais Bardo e Soraka São os únicos exemplos em Runeterra São criaturas imortais Com dois divinos de cura E naturalmente bondosas O único objetivo deles é ajudar as pessoas Espíritos Faria e o Óleo O Lobo e o Cordeiro Que formam a Kindred São espíritos É quando algum ser morre E retorna Para cumprir alguma missão em Runeterra Para manter o equilíbrio Ou algum outro motivo bondoso Os Mips do Bardo São outro exemplo de espíritos Anjos A Kayle e a Morgana São irmãs E exemplos de anjos São seres encarregados De julgar E punir os atos De seres vivos Por todo o universo Não importando A condição do indivíduo Por exemplo Uma criança roubando pão Não interessa Se foi uma criança Não interessa Se foi pela fome O indivíduo vai ser julgado Para manter o equilíbrio Do universo E a Morgana Era contra esse tipo de tirania E se voltou contra a raça dela Se tornando um anjo caído E é por isso que as duas São tão diferentes Criaturas do vazio O vazio O vazio É um universo paralelo Feito de escuridão Acessado de alguma forma Em Ikatia A cidade perdida O foda É imaginar Como acessar Essa cidade perdida Para acessar o vazio Mas o Malzahar E o Kassadin Conseguiram Não se sabe Como surgiu esse portal Nem porque As criaturas bizarras Do vazio Decidem invadir Runeterra O barão Nashor É uma criatura do vazio E ele emana Tanta radiação Do vazio Que acabou modificando Um aranguejo E transformando ele No arauto do vale Criaturas do vazio São muito inteligentes E ambiciosas Essa ambição Pode vir de várias formas Pode ser uma fome voraz Pode ser uma vontade De aterrorizar o mundo Pode ser a busca Pela forma biológica perfeita Ou pode ser Pela onisciência O fato É que o portal Tá aberto Ninguém sabe Como fechar ele E muitas criaturas Ainda podem sair do vazio Para entrar No League of Legends Galera Era isso Deixa o seu like E se inscreve Porque eu vou continuar Contando mais Sobre a metodologia De League of Legends Beleza? Qualquer dúvida Deixa ai nos comentários Que eu respondo Ok? Um abraço E até a próxima